Durante a manhã a região estava deserta. Poucas pessoas andavam pelo condomínio. Moradores se sentem apreensivos com a falta de segurança no local. Eu sinto muito pouco policiamento por aqui, entendeu? Eu acho que falta. A gente está falando com o carro de polícia, não vê nada. Policiamento zero. Realmente é muito escuro. E a gente que sai à noite, sai de dia, qualquer horário, não tem mais horário para isso, né? Tem acontecido muitos assaltos mesmo. Nossa, a rua mesmo teve, acho que umas três semanas atrás, né? Até chegaram a matar uma pessoa, enfim. Isso de tarde? É, uma época da tarde, por aí, assim. Quer dizer, tem que tomar alguma providência, né? Realmente dá medo de até... São novos moradores daqui, né? Então, assim, a gente já ouviu várias histórias, a gente já presenciou, né? Assim, presenciou não, a gente já ficou sabendo, né? Então, realmente está bem ruim aqui. Quatro bandidos assaltaram no sábado a casa do cantor Naldo, na freguesia Jacarepaguá, zona oeste do Rio. O músico e a esposa não estavam em casa. Ela o acompanhava em shows por São Paulo e Minas Gerais. Os ladrões renderam o cunhado dele, que trabalha como caseiro na residência. De acordo com informações da polícia, tênis, relógios, além de eletrodomésticos e um saco com dinheiro da bilheteria de um show foram levados. A delegada Márcia Julião, titular da 41ª DP, não quis se pronunciar sobre o caso. Vigilantes e empregados devem prestar depoimento sobre o crime. De acordo com a delegada, Naldo já prestou depoimento sobre os pertences que foram levados pelos assaltantes. Ainda de acordo com ela, não há como identificá-los pelas imagens, pois não há câmeras de segurança no local. A polícia vai seguir com as investigações para tentar identificar a autoria do crime. A polícia vai seguir com as investigações que foram levados pelos assaltantes.